Chegou o programa de suporte que ajuda o paciente a ter mais qualidade de vida, que deixa o medicamento mais acessível e torna a adesão mais fácil. Um programa sem custo que apoia o paciente em cada passo do seu tratamento. Chegou o Viver Mais! O portal Viver Mais oferece dicas de saúde, bem-estar e cuidados para a vida. Ao realizar seu cadastro, o paciente tem acesso ao conteúdo personalizado, com dicas saudáveis, esclarecimentos sobre asma, DPOC e informações sobre o medicamento. Além disso, o paciente pode receber mensagens de SMS para lembrá-lo de tomar o remédio e buscar farmácias perto da sua casa. Viver Mais! Melhorando a qualidade de vida no dia a dia. Legenda Adriana Zanotto